Com a tímida abertura da internet em Cuba, surge uma ainda pequena comunidade de youtubers, uma geração de millennials que compartilha sua vida com humor, mesmo com as dificuldades de conexão da ilha, onde ainda assim chegam a um público cada vez mais numeroso. Como Kevin José e Anel, três amigos de 18 anos que criaram há um ano Palanganeando, um projeto audiovisual que reúne uma dose de humor cubano, diversão e irreverência com esquetes, paródias, entrevistas e monólogos. Em Cuba, a conexão nos lares não é comum, e a maioria dos cubanos navega em alguma das quase mil zonas públicas de Wi-Fi que começaram a ser habilitadas há dois anos, ainda que o preço de 1 dólar e 50 centavos esteja ao alcance de poucos. Há dois meses, os meninos do Palanganeando criaram uma conta no YouTube, onde conquistaram uma audiência internacional. Com mais de 400 seguidores no seu canal no YouTube, Alex Deben, de 18 anos, publica alguns de seus monólogos, gravados com uma câmera dada pela mãe, em que trata com o humor das questões da ilha e do comportamento dos cubanos. Com filmes promocionais, a bailarina Lia Rodrigues abriu há dois meses um canal no YouTube para compartilhar seu dia a dia, ensaio, lugares preferidos e ainda dar conselhos de beleza. A sua coreografia pelas ruas de Havana de uma versão salseira do sucesso Up to the Funk de Bruno Mars teve mais de 6 mil visualizações em apenas duas semanas. Consciente que Cuba está na moda, Lia pretende ser uma janela para a ilha. E segundo o que tu hagas, ao nível que tu hagas, ele vai acusando a pessoa.